RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos continuar resolvendo o exercício que começamos no vídeo passado. No vídeo passado, nós encontramos aqui uma massa total de produtos sendo igual a 51,7 gramas. Aí, eu pedi a você para encontrar a massa molecular de cada um dos produtos e também a relação entre as massas desses produtos. Conseguiu fazer isso? Ok! Mas vamos fazer aqui no vídeo também. Vamos calcular a massa molecular do 6CO₂ e do 6H₂O. Lembrando que aqui nós temos como produto 6 moléculas de CO₂ e 6 moléculas de H₂O, por isso que eu coloquei esses 6 aqui na frente. Vamos lá, vamos calcular a massa molecular do total de cada uma dessas moléculas envolvidas nessa reação. Qual é a massa molecular do gás carbônico? Nós temos que a massa atômica do carbono é igual a 12 unidades. Então, temos isso mais a massa atômica dos dois átomos de oxigênio, ou seja, 2 vezes 16. Só um detalhe, temos 6 dessa molécula aqui na reação, ou seja, precisamos multiplicar isso tudo por 6. Então, colocando parênteses aqui e multiplicando isso por 6, vamos ter quanto de massa? Vamos fazer isso aqui na calculadora. Abrindo parênteses, aí temos 12 mais 2 vezes 16. Fechando parênteses, multiplicamos isso por 6, temos um total de 264. Ou seja, meu amigo ou minha amiga, a massa molecular total aqui é igual a 264 unidades de massa atômica. Agora, vamos fazer o mesmo com essas 6 moléculas de água aqui. Temos aqui 2 átomos de hidrogênio e a massa atômica do hidrogênio é igual a 1, uma unidade de massa atômica. Então, colocamos 2 vezes 1, mais a massa atômica do oxigênio, que é igual a 16. Não podemos esquecer de colocar o parênteses aqui e multiplicar isso por 6, já que temos um total de 6 moléculas de água. Vamos fazer esse cálculo na calculadora também. Abrimos o parênteses, colocamos 2 vezes 1 mais 16, fechamos o parênteses e multiplicamos isso por 6. Temos um total de 108, ou seja, 108 unidades de massa atômica de H₂O envolvido aqui nessa reação. Agora que já temos a massa total de gás carbônico e água nessa reação, podemos utilizar a proporção das massas para encontrar a proporção entre as massas de CO₂ e H₂O. Para fazer isso, colocamos aqui a razão entre a massa de H₂O e a massa de CO₂, ou seja, a massa de H₂O sobre a massa de CO₂. Aí, igualamos isso com a razão entre as massas moleculares totais dessas substâncias. Claro, isso que está envolvido aqui nessa reação, ou seja, 108 unidades de massa atômica sobre 264 unidades de massa atômica. Melhorando essa relação, temos que a massa de H₂O é igual a 108 unidades de massa atômica sobre 264 unidades de massa atômica vezes a massa de CO₂. Olha, podemos melhorar isso aqui um pouco mais dividindo esse 108 com esse 264. Podemos fazer isso, inclusive, aqui na calculadora. 108 dividido por 264 é igual a quanto? É igual a 0,41, aproximadamente. Colocamos aqui novamente, então, a massa de H₂O, isso sendo igual a 0,41 vezes a massa de CO₂. Ah, não se esqueça que cortamos as unidades de massa atômica aqui, beleza? Agora que temos essa relação, podemos utilizar a massa total dos produtos para encontrar a massa de gás carbônico e de água. Sabemos que a massa total dos produtos é igual a 51,7 gramas. Então, a massa de CO₂ mais a massa de H₂O é igual a 51,7 gramas. A massa de água é igual a 0,41 vezes a massa de CO₂. Então, podemos substituir essa informação aqui na massa de água. Assim, temos que a massa de CO₂ mais a massa de água, que é 0,41 vezes a massa de CO₂, é igual a 51,7 gramas. Agora, a gente precisa trabalhar um pouco na matemática aqui dessa expressão. A gente pode colocar o CO₂ em evidência. Assim, temos, abrindo parênteses, 1 mais 0,41, fechando parênteses, vezes a massa de CO₂, isso sendo igual a 51,7 gramas. Somando 1 com 0,41, temos 1,41. Então, teremos 1,41 vezes a massa do gás carbônico. Agora, o que a gente faz? A gente pode dividir por 1,41 em ambos os lados da igualdade. Assim, a gente vai ter que a massa de CO₂ é igual a 51,7 dividido por 1,41. E isso é igual a quanto? Vamos fazer isso aqui na calculadora. 51,7 dividido por 1,41 é aproximadamente igual a 36,7. Ou seja, temos uma massa de CO₂ igual a 36,7 gramas. Agora, podemos encontrar a massa de água utilizando a relação de proporcionalidade entre a massa de água e a massa de gás carbônico. E, para isso, a gente vai utilizar a expressão que encontramos antes. Ou seja, a massa de H₂O é igual a 0,41 vezes a massa de CO₂. Já encontramos a massa de CO₂. Então, vamos ter aqui que a massa de H₂O é igual a 0,41 vezes 36,7 gramas. E isso é igual a quanto? Vamos fazer o cálculo aqui. 0,41 vezes 36,7. Isso é aproximadamente igual a 15. Ou seja, temos a massa de água produzida nessa reação sendo aproximadamente igual a 15 gramas. Beleza! Viu como podemos determinar a massa de todas as substâncias envolvidas em uma reação quando temos as fórmulas moleculares e também a massa de um dos reagentes? Eu espero que você tenha compreendido muito bem esse exercício. E quero aproveitar o momento aqui para deixar um grande abraço para você, te desejar também ótimos estudos e falar que te espero para o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!